Quando eu falo de Jesus Minha alma se ilumina É maior do que eu supus O poder que vem de cima Quando eu falo de Jesus Que salvou a minha vida Que curou minhas feridas Sinto arder meu coração Quando eu falo de Jesus Fico muito emocionado Pois eu sinto a sua amor Olá meus queridos irmãos e internautas Aqui nossa tela com a cara nova Lição 7 A necessidade do novo nascimento Essa tela aqui mostra a temática da nossa revista Nesse trimestre A razão de nossa fé Aqui o fundador da escola bíblica dominical Roberto Hyde Inglês Que fundou a escola bíblica dominical Em 1780 Lá numa cidadezinha Da Inglaterra Chamada Gloucester Esse histórico Vai estar completo lá no nosso blog A escola bíblica dominical É o povo do Senhor Estudando a palavra do Senhor No dia do Senhor Abraça essa ideia E você se aprofundará No estudo da palavra De Deus Temos nossos contatos Para um possível agendamento Nosso blog Net dominical E também Aqui nossos contatos Para um possível Agendamento aí na sua igreja Para dissecar sobre A escola bíblica dominical Ou apocalipse Ou uma pregação qualquer Nós temos aqui Nosso telefone Nosso whatsapp E também nosso e-mail Estou apresentando ao mundo Este livro Este e-book Que é uma obra fantástica Na área de escatologia Explicando o apocalipse Versículo por versículo Estamos fazendo aqui Uma oferta Uma promoção De vinte reais Apenas Você pode Depositar na conta Nessa conta aqui Mandar um e-mail Nós liberaremos A senha Para você Adquirir essa obra Fantástica Lição 7 Direcionada do dia 13 De agosto De 2017 A necessidade Do novo nascimento O textuário Não te maravilhes De ter Dito Necessário Vos é nascer de novo João 3 Versículo 7 Verdade prática Cremos na necessidade Absoluta Do novo nascimento Pela graça de Deus Mediante a fé Em Jesus Cristo Objetivo geral Compreender a necessidade Absoluta Do novo nascimento Pela graça de Deus Objetivos específicos Apresentar Nicodemus Como um líder religioso Bem intencionado Compreender O que é o novo nascimento E explicar Por que é necessário Nascer De novo Textos de referência João 3 De 1 A 12 Meu querido irmão O tema Da presente lição É de suma importância Porque muitas pessoas Estão equivocadas Nas coisas Concedentes A salvação Assim como Nicodemus Também estava As boas ações Um padrão de vida Exemplar E até mesmo A prática De uma religiosidade Sincera Não conduzem Não conduzem Não conduzem ninguém A vida eterna O diálogo De Jesus Com Nicodemus Um líder religioso Honesto E sincero Revela A necessidade Do novo nascimento Para entrar No reino Dos céus Nós vamos tratar Deste Assunto Tão interessante Que é O novo nascimento A chamada Regeneração Que é um dos três Aspectos Da salvação Nesta lição Nós vamos ver Que sem o novo nascimento Não herdaremos O reino dos céus Ainda que façamos Boas obras E que tenhamos Boas intenções Vamos ver Com detalhes Sobre este Assas Importante Tema A necessidade Do novo Nascimento Primeira parte Um líder religioso Bem intencionado No sub ponto um Quem era Nicodemus Muito pouco Se sabe a respeito dele Seu nome é grego E significa Vencedor do povo Era fariseu Um príncipe do povo João 3 e 1 E membro do sinédrio João 7 e 50 Nicodemus viu em Jesus Algo que não existe Em nenhum dos seres humanos Mas ainda assim Parece que não queria ser visto Pelo povo Conversando com o mestre Talvez isso Justifique o fato De ter ido à noite Se encontrar com o Senhor Verso 2 Nicodemus Nicodemus Nunca mais foi o mesmo Depois desse encontro Com Jesus João 7 e 51 19 e 39 Esse diálogo Impressiona As pessoas Ainda hoje Pois nele está O que consideramos Ser o texto Álvaro Da Bíblia Sagrada João 3 Verso 2 Nicodemus Nicodemus Por ser da elite 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 E vai conversar Do povo E apesar de ser de minoria Na sociedade Pré-cristã Exerciam forte influência Na comunidade judaica Eram membros do sinédrio E tornaram-se inimigos Implacáveis de Jesus Esse grupo Formava uma seita Atos 15 e 5 O apóstolo Paulo Declara que O grupo dos fariseus Ao qual Nicodemus Pertencia Antes de sua conversão Era A mais severa seita Do judaísmo Atos 26 e 5 Gálatas 1 14 Filipenses 3 e 5 Os evangelhos Estão repletos De provas Do comportamento Negativo Dos fariseus E de suas hipocricias Tanto que A palavra fariseu Tornou-se sinônimo De hipócrita E fingido Até os dias de hoje Felizmente Nicodemus Era diferente deles Vamos 7 e 50 E 51 Está aqui O fariseísmo Era isso Um requinte de Israel Era uma seita E Representava A vontade do povo Exercia Filantropia Dava esmolas Exercia Ajuda As pessoas Porém Para uma satisfação Estereótipa Era apenas Fingimento Os sinais Efetuados por Jesus Pouco tempo depois Das mudas de Cana Da Galiléia Jesus retornou A Judéia Subindo a Jerusalém João 2 e 13 Era a sua primeira Aparição pública Na capital Quando Nicodemus Lhe procurou Nessa ocasião Jesus Operou muitos milagres E estando ele Em Jerusalém Pela Páscoa Durante a festa Muitos Vendo os sinais Que fazia Creram no seu nome João 2 e 23 Esses milagres Atraíram Nicodemus Talvez ele Tenha se Referido A esses feitos Milagrosos Quando se Dirigiu a Jesus Pois disse Que ninguém Pode fazer Estes sinais Que tu fazes Se Deus Não for Com ele Verso 2 Está aqui Jesus Logo Quando começou A se destacar Ele fez Prodígios Como ninguém E esses Prodígios Atraíram A população E Especialmente Nicodemus Que viu nele Algo Extraordinário Jesus Fazia Feitos Como ninguém Nos últimos Versículos Ali Do último Capítulo De João Diz O ator Usando Uma hipérbole Se fosse escrever Os feitos Que Jesus Fizera Cuida-se Que o mundo Inteiro Nunca haveria Os livros Veja bem Que Jesus Fez Prodígios Como ninguém Atraído Por este Poder Por esta Poderosidade Em Jesus Cristo Ele Apesar De ser Altamente Conhecedor Do Pentateuco Da Torá Porém Se viu Na obrigação De procurá-lo Para aprender Algo E aqui Está patenteado O feito Extraordinário De Jesus Uma miscelânea De feitos De prodígios De milagres Ele curava Cegos Paralíticos Ressuscitava Mortos Paralisava As agitações Das águas Do mar Tiberias Diz Homem Extraordinário Oh Aleluia Vamos dar sequência Aqui Aqui Numa Demonstração Das características Do judaísmo As positivas E as negativas Aqui nesse quadro Nessa tabela Eles estavam sempre Interessados em obedecer A lei de Deus Eram admirados Por sua piedade Conforme eu vos disse Praticava piedade Filantropia Acreditavam Em uma Ressurreição física E na vida Eterna Acreditavam Em anjos E demônios Tudo que a Bíblia Fala aqui Este era o aspecto Positivo Dos fariseus E as características Negativas Comportavam-se Como se Suas próprias Regras Religiosas Fossem Tão importantes Quanto a lei de Deus Sua piedade Frequentemente Era hipócrita E eles Admoestavam Os outros Para que Vivessem Segundo Os padrões Que eles Mesmos Não conseguiam Cumprir Estavam mais Preocupados Em aparecer Ser bons Que em Obedecer A Deus Então eles Preocupavam Com o estereótipo Com a parte exterior Com o externo Eram fingidos São características Negativas Do farisaísmo E Nicodemus Era dessa seita Pertencia Mas tinha algo Mais profundo No seu interior É por isso que ele Procurou Jesus E após Esta procura Nunca mais foi o mesmo Vamos para a nossa Segunda parte Aqui O novo nascimento É necessário Nascer de novo Versículo 7 Essa é uma assertiva Do próprio Jesus E aí surpreendeu O teólogo O alto Conhecedor Da lei Talvez Nicodemus Esperasse Uma resposta Elogiosa Como retribuição Das boas E sinceras palavras Ditas a Jesus A Jesus Porque Nicodemus Diz Tu vens de Deus Ninguém pode fazer Tanta coisa Extraordinária A não ser Alguém que Venha de Deus Ele reconhecia Que ele era um homem De Deus Que ele era Alguém muito especial Mas ele Se surpreendeu Com a declaração Do mestre Aquele que não nascer De novo Não pode ver O reino de Deus Versículo 3 Porque Essa resposta De Jesus Para ele Nicodemus O surpreendeu Ele esperava Que Jesus fosse Ficar lisonjado Com as palavras Que ele havia Dito sobre Jesus E na verdade Jesus foi incisivo Atingiu o cerne Da questão O que essas Palavras significam Nascer de novo É nascer Da água E do Espírito Versículo 5 E isso significa Regeneração É o início De uma nova vida Quando o pecador Se torna Nova criatura Segunda Coríntios 5 e 17 Criada Em Cristo Jesus Efésios 2 e 10 Trata-se De uma experiência Profunda Com Jesus E não De mera mudança De religião E nós vamos ver aqui Que esse novo nascimento É algo Necessário Sem este novo nascimento Sem essa nova postura Essa transformação Ninguém Verá o reino dos céus Não Adianta Se dizer Se dizer bonzinho Praticante Filantropia Ser alguém Agradável Que pratica Boas obras Nada disso Resolve Precisa Passar Pelo processo Da regeneração E agora nós vamos ver O que é regeneração O termo significa Literalmente Gerar novamente E só aparece duas vezes No novo testamento A primeira No sentido escatológico Mateus 19 e 28 Ao se referir A restauração De todas as coisas Esse é o sentido escatológico E a outra como sinônimo Do novo nascimento Cujo sentido É de salvação Em Cristo Tito 3 e 5 Isso significa ser gerado Da semente incorruptível 1 Pedro 1 e 23 Os reencarnacionistas Costumam usar essa passagem Para fundamentar a doutrina Da reencarnação Mas essa não é a questão aqui Jesus deixou claro Ao príncipe dos judeus O que é nascido da carne É carne E o que é nascido do espírito É espírito Jesus não está falando Em nascimento Nem em reencarnação Essas coisas Nunca fizeram parte Da tradição judaica Então Jesus já sabedor Do que poderia ser Entendido futuramente Ele já define Não falando aqui De uma reencarnação De um nascimento novo Através De uma outra carne Ou numa outra época Conforme os espíritas Entendem E querem tratar A transliteração da alma Ou seja Transmutação da alma Em que os indivíduos Vão se reencarnando Nascendo de novo Aqui o sentido Nascer de novo Está bem claro É nascer da água E do espírito Nascer da palavra Nascer do novo entendimento Do espírito E Jesus Ele categoriza Dizendo que É da carne É carne Que é nascido Do espírito É espírito Não deixo a menor dúvida Regeneração É a mudança radical Que passa O indivíduo Por ela A salvação Tem três aspectos A justificação A santificação E a regeneração Pela regeneração O homem é mudado De novo Passa a Nascer de novo Nascer da água E do espírito É uma mudança Indelével Que acontece Na vida Do indivíduo Ele passa A ser uma nova criatura Uma nova postura Uma nova dinâmica Ele passa A enxergar as coisas Num outro nível Ele passa A entender As coisas espirituais Ele está voltado Para as coisas Santas de Deus Ele valoriza As coisas No mundo Do espírito Não está voltado Apenas para a questão Terrena Apenas para A carne Mas para o espírito Nascer de novo Aleluia Terceiro subponto A perplexidade De Nicodempo Muita gente Pensa que Deus Está preocupado Com religião Mas as pessoas Estão enganadas Pois a vontade de Deus É a comunhão Com as suas criaturas Inteligentes O problema É que existe Uma barreira Que se chama Pecado Isaías 59 Foi de Deus A iniciativa De comunicação Com Adão Logo após a queda Gênesis 3 De 8 a 10 Quando Deus Mandou Moisés Levantar O tabernáculo Manifestou O desejo De habitar No meio Do seu povo Desde 25 E 8 Por fim Deus assumiu A forma humana E o verbo Se fez carne E habitou Entre nós João 1 E 14 O novo nascimento É a restauração Da comunhão Com Deus E não significa Seguir um conjunto De regras religiosas Ou éticas Isso estava Muito longe Da forma De pensar De Nicodemus E de muitos Religiosos Então está aqui A perplexidade De Nicodemus Jesus Não estava Preocupado Com religião Com religiosidade Não estava Preocupado Com a sua postura Ética Na sociedade Dentro da lei Não Muita gente Está enganado Achando que Resolve o problema Da salvação Através Das suas Dáivas Do seu Desenvolvimento Em filantropia Do seu Trabalho De doações Às pessoas E nada disso Resolve Porque precisa Passar Pelo processo Do novo Nascimento E ele ficou Sem entender Como Nascer De novo É a perplexidade De Nicodemus Entrar novamente No ventre Da mãe Ele pensava Num nascimento Segundo a carne E Jesus Propõe Um nascimento Segundo o segundo Espírito Aleluia Ainda hoje Muita gente Está enganada E pensa Que Deus Está valorizando Regras Religiosas Ou éticas Ele Não valoriza Isso O novo Nascimento É a restauração Da comunhão Com Deus Ele quer uma comunhão Deus mostra Que Sempre que o homem Errou Quem procurou O homem Foi o próprio Deus Para Reestabelecer O seu estado Para Um Reencaminhamento Para ter Uma comunhão Com o homem Mesmo O pecador Profundo Essa lição E Nicodemus Ficou surpreso Vamos para a terceira parte Uma necessidade O estado humano A Bíblia ensina E a experiência humana Confira Que todos os seres humanos Estão mortos Em ofensas e pecados Efésios 2 O ensino paulino Sobre a universalidade Do pecado Veio diretamente Do Senhor Jesus Gálatas 1 11 E 12 E sua base Está em muitas passagens Do antigo testamento Romanos 3 10 a 12 Salmo 51 5 58 3 Nicodemus Como mestre em Israel Versículo 10 Deveria estar Inteirado Sobre o assunto Além disso Jesus usou A linguagem bíblica Ao lhe comunicar A necessidade Do novo nascimento Ezequiel 11 E 19 18 31 36 26 Trata-se De uma necessidade Imperiosa Porque todas as pessoas Estão mortas E precisam Reviver Receber Vida espiritual Versículos 6 e 7 Decisamos De uma experiência Nova Com Jesus Então Uma necessidade O Estado O Estado O Estado Humano Está patenteado Ao longo Da Bíblia Especialmente Do Velho Testamento Que o homem Estava distanciado De Deus Ele precisava De um reencaminhamento E nós temos E nós temos exemplos E nós temos exemplos Aqui nos ensinamentos Paulinos Saulo de Tarso Ninguém no mundo Nasce cristão Todos os seres humanos Nascem pecadores Romanos 3, 23 5 e 12 A salvação É individual E pessoal Por isso Até mesmo Aquele que nasceu Num lar cristão Apesar do privilégio De ter sido Criado Num ambiente cristão E de ter Recebido Uma valiosa Herança espiritual Dos pais Precisa receber A Jesus Como salvador pessoal Para se tornar Filho de Deus João 1 e 12 Ninguém é salvo Simplesmente Por pertencer A uma religião Ou seguir A tradição De seus Antepassados Paulo de Tarso É um bom exemplo Pois ele mesmo Declara-se Extremamente religioso E não Um religioso qualquer Mas um Inveterado Do judaísmo Atos 26 e 5 Então Um exemplo Na vida de Paulo Que se chamava Saulo de Tarso Que era fariseu Também Era Da nata Do judaísmo Da seita Farisaísmo Foi transformado Teve uma experiência Com Deus E passou A se chamar Paulo E o comentarista Deu Mas elas precisam Nascer de novo Da água E do espírito Para herdarem O reino De Deus É nossa tarefa É nossa tarefa Como cristãos E comunicadores Do evangelho Falar sobre A necessidade Do novo nascimento Não somente Ao pecador Um Tomás Mas também Aos muitos Nicodemos E Cornélios Que estão A nossa falta E pela lição Temos aqui Nesta conclusão Vamos absorver O que a lição Nos trouxe Como ensinamento Sobre A necessidade Do novo nascimento Sem o qual Ninguém herdará O reino do céu O processo Pelo qual Passa o indivíduo Para ter um encontro Com Jesus E ser uma nova vida Eu deixo aqui O questionário Você pode Pausar o vídeo E ver As questões E respostas Desta lição Estão aqui Postadas Nessa chuva De perguntas E respostas De Jesus Música Estão aqui Estão aqui Estão aqui E respostas Legenda Adriana Zanotto